Veja e ouça esta incrível tração Veja e ouça Estas duas pessoas vão tentar conversar através da Genova Você pode me ouvir? Não Escudo Porra nenhuma Impressionante, como é que eles podem fazer isso? Usando dois mil Tabletes de Ecstasy O INCRIBREADMENTE PEGOR Que aumenta em até 22 MIL O seu poder De LUTRA Eu consegui ouvir a agulha caindo no outro lado da FRANÇA No mesmo instante em que você liga o seu Sonic 2000 Você já nota a diferença na maneira de ouvir É SUA VÁ UAU Tudo é mais nítido e claro Mente a papel Eu passei a buscar soluções Bota a fralda, faz assim, entendeu? Tudo às custas do tesouro Foi isso que eu fiz Pode ir lá e denunciar Dificuldades para ouvir de longe Wimsy, odi, inocidas e cerveção O vacarose com tu se ajusta comodamente atrás O rapo Tem chave para liga E um controle com seis níveis de potência Pare Com essa porra aí, meu irmão Vai tomar no cu Com Sonic 2000 você pode Pode abaixar a calça E continuar Pelado E se crinde é serio Você precisa experimentar Mas atenção O Sonic 2000 é tão sensível Que devemos lembrá-lo de que é proibido ouvir Mas atenção O Sonic 2000 é tão sensível Que devemos lembrá-lo de que é proibido ouvir Sem permissão Com o Sonic 2000 Você deverá mudar a forma como ouve o TV Ou nós lhe devolvemos seu mundo Ou nós lhe devolvemos seu mundo Quando se o Wimsy ou de que nós morrer E vocês lá que eu fico A mãe me furar o Podia e frente Tchau, tchau.